E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, já tem um certo tempo que eu comprei um drone e eu tô tentando fazer umas imagens pra vocês, trazer umas imagens com o drone, mas isso tá me levando um certo tempo pra conseguir trazer esse vídeo pra vocês. O porquê? Vou explicar. Primeiro, que eu só tenho o celular pra fazer as filmagens, correto? E o Mavic, o Mavic Pro necessita do celular pra poder ter as informações, poder voar. Claro, ele voa também sem o celular, correto? Mas eu prefiro, eu particularmente sou beginner, sou iniciante, correto? E eu fico meio receoso de voar sem o celular. Que com o celular parece que você tá vendo, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá vendo as imagens, correto? Sem o celular eu já não vejo, eu vejo. Quando ele sai do meu visual, eu olho no celular aonde é que ele está pra conseguir retornar. Sei que isso é falta de experiência, é claro, é claro. Mas pensa pessoal, eu me cago. O Mavic não é tão barato assim pra você perder ele. Perder ele ou ele cair, ou sei lá. Enfim, eu cago. Eu cago, mas o que eu tô fazendo agora é isso pessoal. Eu comprei, vou mostrar pra vocês, uma câmera. Aqui não. Eu levei um certo tempo pra decidir qual eu iria comprar, correto? Porque são caras, elas são caras. Essa daqui ficou um preço legal aqui pra Austrália, correto? E eu fiz várias pesquisas no YouTube e o YouTube me disse que essa é uma câmera legal pra se fazer vlog quando necessita e para tirar fotos. Dá uma olhada como que essa criatura está com... Olha, filha, você está com uma tape na cabeça. Sim. Sim? É a Bela. É a Bela. Say hello. Blow a kiss. Blow a kiss. Fala hello everybody. Oi. Olá. Oh, Trinkle. O Trinkle. Can you help me please? Yes. Yes? Can you help me? Alright, see here. Let's remove this. Yeah. Deixa o papai puxar pra cá. Vem aqui. Vem aqui, meu coração. Let's see. Vamos verificar o que nós temos, ok? O papai. O warrant. É... O warrant. Ok? Um ano de garantia. Vamos segurar. Manuel. Olha o Manuel. Tá aqui também o Manuel. Por enquanto, vamos deixar o Manuel por lá. E o que nós temos aqui? Canel. I don't know what. Eu não sei o que é isso, pessoal. Lifetime. Tudo isso, nós vamos dar uma olhada mais tarde, correta? Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é o produto. O produto em si. Não é mesmo? Yes. Yes? Yes. Mua! É o Brasil. É o Brasil? É a bandeira do Brasil. Ela é leve, galera. Não é pesada, não. Bem levezinha. A Bela. A Bela. É a Bela. Olha aqui a câmera. Olha, pessoal. Olha aí. O que é legal, que é pra vlog, é justamente isso. Era isso que eu tava olhando. Oh my gosh. Careful with that, please. Careful. Careful. E ela tava tirando a lente, que é uma das coisas mais essenciais que tem na câmera. Olha a lente, galera. O tamanhinho da lente. É uma lente 15,45 milímetros. Conseguem enxergar? 15,45. Ok. What else do we have here? O cabo do carregador, o charger. O cabo para se USB. E também o stripe para se colocar no pescoço. Galera, o que mais? Temos mais alguma coisa? O que mais nós temos, filha? Vamos dar uma olhada. Isso, joga. O que é isso? A bateria. A bateria. A bateria. Fala, bateria. Bateria. O battery. E este daqui é o carregador da bateria. Correto? Pessoal, enfim, vou fazer um teste para vocês e vamos ver como vai ficar as imagens com a nova câmera. Say bye bye for now. See you. Blow a kiss. Yeah. Beautiful.